Bom dia amigos do Passar na Régua, deveria ser um bom dia realmente, mas infelizmente a notícia não é boa. Uma jovem motociclista, infelizmente perdeu a vida aqui no centro da cidade de Orinhos, nós estamos na Praça Belo Peixoto, rua 9 de Julho, a esquina com a Altino Arantes. Mas lamentavelmente a gente vai contar o que aconteceu para vocês aqui, deixa eu chegar para cá, porque a polícia científica, a polícia militar, a polícia civil estão fazendo os trabalhos e agora chega também o carro fúnebre aqui para que seja retirado o corpo dessa jovem. E para vocês verem, a moto dela veio parar aqui, a bis, veio parar aqui quase no Banco Itaú, vocês estão vendo aqui na esquina da Praça Belo Peixoto, aqui a contramão e ali o Chiquinho e aqui o Banco Itaú. Só para falar para vocês o seguinte, que por volta das 7 horas da manhã deste sábado, sábado 7 de setembro, aconteceu esse acidente, um vítima fatal terrível aqui no centro de Orinhos, pouco uma hora antes do início do desfile. Aliás, nós sabemos ainda se o desfile vai ou não acontecer, o que aconteceu aqui, uma verdadeira tragédia. Vamos tentar explicar para vocês pelo que eu peguei aqui de informações com os policiais, tanto da GCM quanto da Civil, onde dizia exatamente, onde eles falam exatamente, nós não vamos fazer o vídeo colocando o corpo da jovem na urna e no carro, porque é muito triste tudo isso daí. Ainda não temos o nome da jovem, tá gente? Ainda não temos aqui oficialmente o nome dessa moça que acabou se acidentando aqui. Vamos explicar para vocês então, desde o início, o que acontece. Todos os anos, o 7 de setembro é realizado aqui na Avenida Altino Arantes. Todos os anos. Todos os anos a Polícia Militar, a Guarda Municipal faz a interdição da via para que aconteça o desfile. E logo pela manhã, já estava tudo pronto para isso acontecer. E essa jovem veio com a sua moto, uma bis, aqui pela Rua 9 de Julho e quis atravessar. E estava tudo interditado já. Há duas quadras daqui, já está interditado a Rua 9 de Julho. E aqui ainda, mais essa outra quadra também interditada. Tudo aqui interditado, como as outras vias que cruzam a Avenida Altino Arantes, também interditada. Todas interditadas. Todas as travessas onde vai acontecer o desfile são interditadas todos os anos. Todos os anos. E aí o que aconteceu com essa jovem? Ela veio com a sua moto bis pela 9 de Julho. Ainda tem uma fita amarela ali, tá vendo? Mas tem uma corda, uma corda que está no chão. Vamos ver se a gente consegue dar um pulinho ali, rapidamente. Só para vocês verem. A corda, a corda que é para segurar as pessoas não entrarem na avenida quando do desfile. Essa corda que vocês veem aqui no chão. Ela estava levantada, amarrada no poste de um lado e do outro. Quando ela passou por aqui, ela simplesmente não viu a corda, não deve ter visto a corda. E a corda acabou aí enroscando no seu pescoço, lamentavelmente. Cortou o pescoço dela. Ela veio ao chão. E a moto, como vocês podem ver lá, vou voltar ali perto da moto. A moto lá continuou a andar por alguns metros, subiu na calçada e tombou ali. Como vocês podem ver. A moto veio sozinha de lá para cá. Da onde ela caiu, onde a gente mostrou. E infelizmente, esse acidente aconteceu dessa maneira. E ela perdeu a sua vida desta maneira. Triste, lamentável. A gente fica aqui. Lógico que tem os familiares aqui. A gente não vai falar com ninguém da família. Porque nesse momento, não dá para a gente poder entrevistar ninguém. Não dá. É tudo muito triste. Realmente. Tudo muito triste. Então, é claro que o serviço está sendo realizado, repito, corpo de bombeiros, polícia científica, polícia militar, defesa civil, guarda municipal. Todos trabalhando. E é claro, a gente estava conversando com alguns policiais. A gente está vendo que a imprudência no trânsito em Ourinhos está muito grande. Agora, eu sei que não é o momento da gente ficar falando desse tipo de coisa. Porque uma jovem perdeu a sua vida, lamentavelmente. Mas, a gente precisa também falar do que aconteceu. Há necessidade de nós falarmos. Há, existe essa necessidade de que a gente fale sobre tudo isso. Então, nós estamos vendo aqui no momento em que o carro que sai com o corpo da moça. Sai com o corpo da moça. Vai ser levado até o IML, se não me falha a memória. Vai ser levado até o IML. Vai ser feitos, vamos dizer assim, os exames de praxe. Para saber exatamente como é que é a verdadeira causa da morte. Vai ser visto. Como é que é o negócio aqui? Eu não costumo ler comentários quando estou fazendo a live. Às vezes a gente não enxerga. Aí tem gente aqui, né, falando um monte de coisa que a gente também não sabe. Aqui está a Jonice, por respeito à família, não deveria ter o desfile. Nós não sabemos ainda se vai ter o desfile ou não. Ainda não houve um posicionamento se vai ter ou não vai ter o desfile. A Malu, que tristeza. É um negócio muito triste. Está aqui. Quem mais está aqui? É muito difícil a gente poder ver todos os comentários aqui. Muito triste, viu, Malu? A Lucimara, deixa eu ver. A Lucimara está falando o quê? Bom, a gente se perde aqui. A Roberta Marsula. A corda deveria estar bem sinalizada. Tudo estava bem sinalizado. Nós vamos até mostrar para vocês. Vamos atravessar aqui. O pessoal gosta de ver o que está ou não está sinalizado. Agora a Defesa Civil vai te retirar ali, vai lavar a via. Porque está com sangue. Então vamos ver, ó. Tem essa fita amarela. Essa fita amarela aqui. Ok? Bom. Essa fita aqui. E a gente vai mostrando para vocês que a Rua 9 de Julho, olha lá. Ela está interditada desde ontem praticamente. Nós estamos mostrando para vocês. Mas acontece aquilo que eu falei. Não estou colocando culpa em ninguém. Não se trata de colocar culpa na motociclista ou não. A verdade é uma só. Sinalização tinha duas quadras. Estou me aproximando aqui para vocês verem. Não é querer justificar absolutamente nada. É só para mostrar que realmente estava tudo muito sinalizado. Não tem como não estar. Todos os anos, 7 de setembro, é interditado duas quadras para lá, duas quadras para o outro lado. Olha aqui. Tem o trânsito impedido aqui. A 9 de Julho está parada. Olha lá. Está vendo? Se a gente virar lá também. Eu estou dando no meio da rua. Olha aqui. Sempre foi assim. O carro da polícia vai passar, evidentemente. Vai caminhar por ali. Olha lá. Lá, ali na Arlindo Luz. Não preciso nem eu chegar lá. Vou até aumentar aqui e dar um zoom na câmera para que vocês possam ver. Está interditado. Ah, não começou o desfile ainda. Por que interdita? Justamente por isso. Para que não haja nenhum outro problema, nenhum incidente. Mas infelizmente aconteceu. Infelizmente aconteceu. Por quê? Porque foi na sinalização que não foi obtecida. Isso é lamentável. Profundamente lamentável. Se nós subirmos mais uma quadra, irmos lá para Antônio Carlos Mori, lá do outro lado da Expedicionário está interditado. A rua aqui debaixo, da rua aqui debaixo da rua Rua São Paulo, que faz só um sentido, sentido bairro centro, está interditado. Então tudo interditado, tudo interditado, tudo sinalizado. Mas infelizmente, acidentes acontecem. Por um motivo ou por outro. Não estou dizendo que é culpa de alguém, não estou dizendo que a culpa é da jovem, que infelizmente pagou com a vida. Não se trata disso. Se trata exclusivamente de não observar a sinalização. Essa é a realidade. Nós vamos subir até onde está o palanque, para nós sabermos aí se vai haver ou não vai haver o desfile de 7 de setembro em Ourinhos. Não sei. Tudo interditado estava. Estão perguntando cadê a sinalização da corda. Sinalização da corda, gente. Desculpe, mas não há um motivo para ter uma sinalização na corda. Não tem motivo para isso. Está sinalizado na rua, que é proibido entrar. Que é proibido trafegar nesta rua. Por esta rua. Então a corda é para segurar a população que fica aqui ao redor. Para que não entre na via. Para que não atrapalhe o desfile. Só por isso. Só por isso. Então, o que a gente está falando, não estou questionando quem está certo e quem está errado. Eu estou dizendo o seguinte. A sinalização de trânsito estava correta. A sinalização de trânsito estava mostrando que era proibido trafegar naquela via. Naquele sentido. E, infelizmente, a motociclista aconteceu esse acidente. Por isso que é um acidente. Triste falarmos isso. Lamentável. Mas é a pura realidade. Bruno, faz o seguinte. Muda para outro canal. Não segue a gente, não. Certo? Agora você fica aí falando bobagem. Então muda de canal. Eu só tenho que dizer isso para você. Vamos chegar aqui perto do palanque. Para nós sabermos. Vamos ver se alguém pode informar se tem ou não tem o desfile. Vamos lá. Palanque Central está aqui. E a gente ainda não sabe se tem ou se não tem. Eu chego perto aqui do pessoal. Beleza, Manel? Tranquilo? Cegado? Bom dia, bom dia. Tem alguma informação se vai haver desfile ou não? O Joaquim ou a Olenca ali? Aonde? Aqui. Vamos ver. Lucas, bom dia. Bom dia. Eu sei que é trágico o que aconteceu aqui. A gente queria saber o seguinte. Vai haver o desfile ou não vai haver o desfile? O que vocês ainda estão decidindo ou já decidiram? Bom dia. Nós vamos... A gente sente muito pela família. Eu quero enviar os meus sentimentos de toda a prefeitura. A família da vítima. Mas em respeito às crianças, porque muitos pais deixam as crianças aqui para desfilarem. Nós vamos alterar a rota e vai haver o desfile. Porque as crianças já estão aguardando. Nós estamos esse ano com crianças da educação infantil. Mais de 350 crianças só da educação infantil. Fora as crianças do ensino fundamental. Que já estão aqui aguardando para passarem pela avenida. Então, nós entendemos o luto da família. Mas em respeito às crianças, nós manteremos o desfile. Então, o desfile vai mudar. Então, não vai terminar lá embaixo. Vai terminar aqui mesmo. Isso. Vai virar aqui na rua Carlos Mori. De frente aqui ao... Onde fica toda a estrutura montada. Para que a gente possa finalizar o dia de hoje. Comemorar o 7 de setembro, que é tão importante. Respeitando sempre a família e o luto da família. Porque é muito triste. Mas também respeitando as crianças. Tem crianças muito pequenas. Elas nem sabem o que aconteceu. A gente precisa explicar para elas. E muitas delas estão sozinhas. Não as pequenininhas. As pequenininhas estão com as famílias. Mas as crianças do fundamental. Muitas vezes a família deixa. E vem retirar só no final do desfile. Isso já é comum acontecer. Então, em respeito às crianças. Nós vamos manter o desfile. Legal. Obrigado, Lucas. Está aí o vice-prefeito e o secretário municipal de educação do município de Olinhos. Estou comentando que realmente vai acontecer o desfile de 7 de setembro. Daqui a pouco. Com atraso, evidentemente. Mas é o normal. É o natural. Já pelo fato que aconteceu. Tem muita gente perguntando aqui como é que foi o acidente. Vou tentar reproduzir para vocês mais uma vez. A rua 9 de julho, assim como todas as ruas que estão cruzando Altino Arantes, estão interditadas desde muito cedo para que haja tranquilidade no desfile de 7 de setembro. Pois bem, o acidente aconteceu porque uma jovem com a sua moto, uma bis, acabou entrando na rua 9 de julho sem o devido cuidado, vamos dizer assim. Tudo interditado. Ela entrou e queria ultrapassar a Altino Arantes. Tem uma corda, vocês estão vendo ali as pessoas? Tem uma corda para segurar. Essa corda justamente, olha, do lado de lá tem uma coisa. É para evitar que as pessoas entrem na avenida e atrapalhe o desfile. Ela veio pela rua 9 de julho, não viu a corda, se enroscou, caiu. E pelo jeito, como tinha muito sangue no chão, a corda deve ter cortado o pescoço da motociclista. E ela acabou morrendo. Isso foi por volta das 7 horas da manhã. Entre 7 e 7 e meia, mas não tem uma hora precisa, mas mais ou menos isso. É o que aconteceu nesse acidente. Então, para reforçar, o desfile de 7 de setembro vai ser realizado, como o próprio secretário de educação falou, em respeito às crianças, às famílias que vieram, que trouxeram seus filhos para o desfile, em respeito a essa multidão, que muita gente aqui ainda não sabe o certo o que aconteceu, vai haver o desfile. Está certo? As placas de trânsito, o Felipe está perguntando, cadê as placas de trânsito impedindo? Eu já mostrei, então depois você volta na live, essa é a vantagem de não ser televisão, de ser apenas aqui no Facebook. Então, a vantagem, você volta um pouquinho, volta um pouquinho o vídeo, e você vai ver que eu mostrei com duas quadras da 9 de julho, o sentido que a moça fez, com as placas de trânsito impedido. Além das placas, ainda tinha cones, avisando que não podia entrar por ali. E houve a existência. Eu não estou dizendo que essa moça foi culpa dela, ou coisa assim, não estou falando não, estou falando que ela desobedeceu uma ordem de trânsito. É isso que a gente está falando. Como, não estou generalizando, evidentemente, mas a gente está vendo praticamente todos os dias na cidade de Ourinhos, muitos motociclistas, muitos, mas muitos mesmo, não seguir as regras do trânsito, as leis do trânsito. Passa em farol vermelho, não é o momento de eu falar nisso? Não, não é o momento de falar nisso. Em outro momento, a gente vai falar mais sobre isso. Mas a verdade é isso que está acontecendo aqui na cidade de Ourinhos. Inclusive, falei há pouco com um delegado, e ele falou que já passou com a Polícia Militar, mas vai reforçar que a fiscalização seja mais efetiva. Mais efetiva. É isso que a gente pode dizer. Então, o desfile vai começar daqui a pouquinho, já deve estar descendo lá, não te dar antes. E aí, vindo para cá, chegando aqui em frente ao palanque oficial, vai entrar aqui na Antônio Carlos Mori e vai se dispersar mais uma quadra, meia quadra adiante ali. Só para vocês terem uma ideia, aqui na Antônio Carlos Mori, que essa mão vem de lá para cá, eu vou até lá para vocês verem. Lá também tem placa de proibido virar. Lá tem também a sinalização. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui, que está mais fácil. aqui, só para a gente poder mostrar. Com calma. Quer ver? Bom dia, pessoal. Vamos lá ver. Tudo bem? Bom, Marcon. Olha lá, nós vamos chegar até lá, e lá também tem a placa de proibido virar para cá. Por quê? Porque está tudo interditado. Então, existe a placa. Mesmo assim, tem alguns veículos que acabam entrando, como esse, que acabou de entrar. É isso que às vezes acontece, né? É isso que às vezes acontece. Então, nós vamos lá, vamos mostrar para vocês, né? A placa, uma das placas, né? De sinalização que é proibido entrar aqui. Essa é a realidade. Mas, muitas pessoas acabam entrando. Só não dá para passar para o outro lado, porque tem o palanque ali. Então, esse carro que parou aqui, ou ele vai esperar desmontar o palanque, quando terminar, ou ele vai vir para cá e entrar na contramão mesmo, na quadra, para poder sair. Olha a moto. Olha a moto. Exatamente isso. A placa existe, mas a pessoa não respeita. É a realidade. É a realidade. É a pura realidade. A gente está vendo. Olha aí, outro carro, querendo entrar. Não pode. É proibido. Simplesmente proibido. Está a entrada aqui. Mas os motoristas, os motociclistas, não é? Não respeitam. Essa é a realidade dos fatos. Então, a gente tem isso tudo aqui para mostrar. Não é? E aí, acidentes. Claro que acontece. Olha aí. Transitor. Impedido. Trânsito impedido. Mas aí tem, né? Simplesmente, local para entrar. E entram. A realidade é só essa. A realidade é só essa. Né? Eu acho que está mais do que explicado. Está mais do que... A Bia está falando falta de respeito. Comemorar o quê? Mas eu vou repetir o que o secretário de educação, o Lucas Suzuki, falou. Em respeito às crianças que nem sabem o que aconteceu. Em respeito às famílias que trouxeram seus filhos para o desfile. Vai acontecer o desfile. São palavras do vice-prefeito e, claro, o secretário de educação do município de Ourinhos. As crianças estão aqui desde cedo, desde muito cedo, esperando para desfilar. Eles ensaiaram o desfile. Não é? Então, vai justamente fazer isso. Tá? Ele... Né? Sentiu muito pela... Pela vítima. Pela família da vítima. Certo? E é isso. Que está acontecendo. Tá? É... Bruno, já falei para você, né Bruno? Você pode deixar aí o passar na renda. Não precisa falar nada. Você pode sair. Não é obrigado a ficar aqui. Eu acho o seguinte, eu acho que a opinião, todo mundo pode ter. Né? Mas só não pode é ficar ofendendo ou falando mal de alguém. Lamentavelmente. Né? A coisa acabou. Muitas pessoas falando aqui, muita gente falando. Não dá para a gente ler de todas. Né? A Tânia fala que em respeito à família deveria suspender, mas repito. Né? O que o secretário falou. Né? É... É um... É as crianças, né? Tá certo? E eu quero agradecer, né? Essa audiência... Essa maciça, essa maciça audiência que nós estamos tendo agora, mas a gente vai ter que encerrar a live, para depois voltar e mostrarmos aí um pouco desse desfile de 7 de setembro, que ficou evidentemente, né? Marcado negativamente com esse acidente terrível. Tá certo? A gente volta daqui a pouco e mostrando o que de melhor acontece aqui no desfile de 7 de setembro em Ourinhos. Tá bom? Até daqui a pouquinho. Grande abraço. Até já. Tchau. 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 Tchau.